Se é do xando, ato em mamão, ato em costas somas E em minha vida e te viam, ato em costas somas Pegando a bola, você está, vai na prisão que seja E em minha vida e te viam, ato em costas somas Pegando a bola, você está, vai na prisão que seja E em minha vida e te viam, ato em costas somas E em minha vida e te viam, ato em costas somas Música Música Música